E aí turma boa, beleza? Bom dia, estamos por cá na feira da folha miúda, feira dos suínos, certo? Você quer comprar uns porquinhos com qualidade, preço diferenciado, vem pra cá Quer comprar suplemento, implemento, quer comprar adubo pra sua propriedade, medicamento do seu gado na Noel da Catóa Original Só lá você encontra os melhores preços, melhores qualidades e o atendimento é diferenciado Noel da Catóa Original na rua São Francisco Cuida que a pegada é diferente, lá é show de bola Vamos olhar aqui o preço dos animais Olha aí pessoal, uns porquinhos aqui primeiro, é do senhor aqui? Tu viu os preços aqui, quanto é, a partir de quanto? Tô deu uma saídinha, mas ó, pra vocês verem aqui, ó Este, vem aí, ó Este é de verdade Os porquinhos na moda, na moda você encontra aqui na feira da Vila Folha Miúda, certo? Essa feira é todos os domingos Hoje tem uns porquinhos primeiro, viz? A roubação é de 170, 180 O preço de arroba é esse, certo? Mas nós vamos rodar aqui, pra mostrar mais pra vocês É a feira da Vila Folha Miúda, amigo E aí, legal, tudo bom? Olha os porquinhos primeiro, né não? No grau Tá na medida O dono não tá aqui pra não é ver o preço Mas já já ele aparece Olha aí, pessoal, os porquinhos aqui na moda aqui, ó Fala, galego E aqui é quanto hoje? 100, 230, 170, todo preço Olha aí, de todo preço tem Primeira, primeira, olha aí, pessoal Vocês que estavam cobrando a feira dos porcos aqui da Vila Folha Miúda, olha aí, ó Vem pra cá Bora, Thiago, lá de São José, olha, Thiago Do jeito que tu gosta Pra criar aí, ó Top de verdade, olha aí, ó Olha cada porquinho jóia aqui, ó Tem uma bainha pra tu fazer Na hora Tem uma bainha pra tu fazer E é isso aí, turma, boa pra cá Mais outros porquinhos primeiro aqui, ó Show de bola aqui, ó A quanto, Diego, vai? A 200 A 200 reais, olha aí, ó Extra Olha aí, ó É Pietran, Durocos, essa raça, né? Tá vendo aí, turma, boa Hoje tem com quantidade, viu? Primeira, primeira Os porquinhos na moda aqui, ó Batendo ração Vai à frente, olha aí Show Esse maiorzinho, quanto? Essa porquinha? Vai à 200 menino também 200 também Olha aí Aqui é turbidinho, mas a gente... Ah, ainda tem uma conversa, né? Ainda tem um chorinho E o maior ali, a quanto? A partir de 500 A partir de 500 É A arroba tá girando em quanto? 170, 180 170, 180 Muito bem Tá vendo aí, turma, boa É assim, ó Feira da Vila Folha Miúda é assim, ó Tem com qualidade Olha pra cá, mais outros aqui, ó No mesmo patamar de preço Né? No mesmo patamar de preço É a Feira dos Suínos Aqui na Vila Folha Miúda Diferenciado Vem pra cá Vem você também comprar O porco tem com qualidade Preço top Cuide Beleza, beleza Valeu, galera boa Cuide Esse é o canal Arteavida na Roça Na Feira de Ovinos Caprinos E também aqui na Feira de Suínos Na Vila Folha Miúda Forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau